As mães precisam, quando as crianças são bem pequenas, sentar o filho no colo, uma filha no colo, e ler a Bíblia, ler as histórias para eles. Histórias infantis, livros, página por página. Quando a criança está maior, ela mesmo folheia a página, a mãe lê. Esse vínculo, a criança sentada no colo, aconchegado ao peito da mãe, sentindo a voz, ou com o papai. Essa proximidade física é que cria os vínculos. Sabe o que o mundo quer fazer hoje? É massificar essa geração. Existe um grande processo, irmãos, inconsciente. E sem querer, até nós caímos nisso. Satanás está querendo massificar as pessoas, tornando todo mundo igual, ele aperta um botão, sai uma ordem, todo mundo sai que nem robô. Fazendo aquelas coisas. Então o Miguel falou uma coisa que é importante. Nós precisamos ser diferentes. Até hoje, nos filmes de Hollywood, já se aborda esse assunto de massificação. As sociedades futurísticas, futuras, é tudo massificado. Tem lá uma pessoa que domina, um governante lá, que é autoritário, governa tudo. E o povo é apenas um número. Sem identidade, sem nada. Tudo massificado. O mundo está caminhando para isso. E os nossos jovens estão caminhando para isso. Todo mundo quer ser igual. Igual. Isso se chama massificação. Então eu falei para os jovens, na última reunião do CEAP nas férias, aqui na estância, tinha 180, quase 200 jovens, na parte final do CEAP nas férias. Eu falei, nós jovens precisamos ensinar isso para os seus filhos. Tem que se atrever a ser diferentes. Os pais de Moisés foram diferentes. E não temeram a ira do rei. Então, nós como pais, não podemos nos sujeitar, abaixar a cabeça para a ordem do rei. O que o rei falar, Satanás falar, nós dizemos amém. Sim, sim senhor. Não, nós temos de ser diferentes. Atrever a ser diferentes. Nós temos que saber o seguinte, quando a criança é pequena, o que nós queremos é formar a humanidade dela. Não dar muito conhecimento, prematuramente, doutrinas sobre justificação, santificação. para uma criança de 3, 4 anos, não serve nada. Temos que contar histórias da Bíblia, e a Bíblia está cheia de histórias. Eu quero dizer para o... Qual é o seu nome, irmão? Daniel. Ariel. Isso, isso. Até essa questão da mídia, pode ser um decreto do rei. Para nós nos omitirmos da nossa responsabilidade. Ah, não tenho material, então não dá para ensinar. Não. Não. Por isso que a criança tem que ser formada nos primeiros anos de vida. Quando nasce até os 5, 6 anos de vida, se você não trabalhou neles agora, a mente dele já foi feita, já foi moldada pelo mundo. Tem que ser mídia e assim por diante. Claro que a mídia ajuda. Se tiver, é bom. Mas também é um arapuca. O pai e a mãe não precisam falar. Só põe um DVD lá, deixa o DVD falar. Perde o vínculo. Perde o vínculo. O vínculo com os pais é chave. Perido dos irmãos, você não pode fugir da sua responsabilidade e falar com os filhos. Não existe isso. Ah, eu falo uma, duas vezes e meu filho vai ficar cansado de eu falar. Então você tem que ir lá diante do Senhor com quem você está falando. Não. Os pais quando falam com os filhos, os filhos têm que estar tão próximos, os pais têm amor, tudo, e eles vão escutar sempre. Agora, se não falou nos primeiros anos de vida e quer falar quando o filho tem 13, 14 anos, não vai conseguir mesmo. Daí tem que usar mídia ou outras coisas, porque já não teve o vínculo. Mas se o filho, desde pequeno, eu vou dizer uma coisa, meus filhos todos nasceram na era da televisão. Todos eles. Mas minha esposa, Deus lhe deu um dom. Minha esposa fiscalizava tudo o que eles achavam. Isso aqui não agrada o Senhor. Pode desligar. E meu filho aceitava. Uma coisa que vocês precisam construir com os seus filhos é confiança em vocês. Se seus filhos não confiam em vocês, não adianta apresentar nada, que nada vai para frente. Daí o que é que acontece? Daí meus filhos brincavam com os vizinhos, daí vinham para a minha casa, assistiam televisão, e quando aparecia aquela coisa, aquele programa que minha esposa falava que não era bom, o meu filho mais novo, que hoje já está casado, chega lá, ó, fulano, cara, esse programa não é bom. Desligava. Vamos brincar lá fora. Então, os filhos têm que ser moldados por nós. Claro que a mídia ajuda, mas nós não podemos ser reféns da mídia. Se não tem mídia, eu não consigo passar nada para os filhos. Não. O principal hoje é realmente a relação humana. Isso que eu quero dizer. E essa relação humana é a que fica. A mídia fica velha. ele assiste uma mídia lá duas, três vezes, ele não quer assistir mais. E não tem tanta mídia para todos os anos da vida deles. Mas a relação pai e filha, a conversa, o relacionamento diário, isso nunca envelhece. Isso que tem que ser construído. Se tiver mídia, graças a Deus, existe material por aí hoje. E existem também vídeos nos YouTubes, vídeos bons, de um minuto de duração, 40 segundos de duração, que ensinam a cooperação. Por exemplo, tem aquela lá da orca, que veio atacar os pinguins. Aquilo é muito bom, cooperação. Daí todos os pinguins, daí um pinguim já ia falar, todos os pinguins, vim para um lado, daí aquele gelo que eles estavam, levantava e a orca vinha, pum, batia a cabeça e perdia a batalha. Aquele vídeo lá das formigas, vinha lá o tamanduá, queria sugar as formigas, daí o tamanduá, as formigas fizeram uma bola tão grande que entupiu o nariz do tamanduá e ele desmaiou. A cooperação, um pequeno vídeo, daí quando termina, tem que ter a palavra dos pais. Olha, isso aqui explica, isso quer dizer isso, isso e aquilo. Você e seus irmãos estão brigando a toda hora. Daí vem um tamanduá e suga vocês. Você tem que formar uma bola, tem que estar junto. É esse tipo de palavra que falta hoje. Mídia é boa, se tiver, vamos usar. E a editora está procurando produzir mais material. Mas vocês podem também pegar materiais que já existem por aí, material bom que já existe, mas tem que saber, tem discernimento, escolher o material. Mas o principal objetivo de hoje à noite, foram falados vários itens, viver a vida da igreja, tudo. Isso aqui, muitos jovens estão vivendo, mas ainda assim estão em conflito por causa da situação em casa. Hoje, essa palestra, principalmente fala do que falta em casa. Não coletivamente. Coletivamente está todo mundo aqui, nas conferências, é em casa. E esse trabalho em casa que precisa ser feito. E que é o objetivo desta palavra hoje à noite. Os pais não vão poder se eximir, fugir da sua responsabilidade. Não adianta querer entregar para a igreja. A igreja, irmãos, só pode trabalhar duas, três horas no máximo por semana. e as outras centenas de horas, 24 horas por dia vezes sete dias, sete. 168 horas. Tira umas quatro horas de vida da igreja. 164 horas é como vocês que eles estão. Quatro horas na vida da igreja. O que é quatro quando é 164? Vocês não estão vendo a responsabilidade? A referência tem os seus pais. Claro! Se na igreja existem irmãos que servem, que são referência forte, eles podem virar balança. Daí os jovens pegam como referência os irmãos. Pronto. Mas é muito triste, né? Que os pais não se tornam referência mais. Eles não veem o modelo nos pais. Quem ganhou seus filhos não foram vocês, foram os outros irmãos. Isso deixa os pais tristes. Quando seus filhos estão em crise, estão em conflito, eles não vêm procurar vocês, procuram os outros irmãos, porque não tem vínculo em casa. E essa tristeza também a gente quer evitar que vocês tenham. Está certo, irmãos? E a gente quer que vocês tenham gostado. Amém.